Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diva e Dinheiro. Quero trazer uma informação muito boa para você, uma dica muito maravilhosa para você que tem Facebook e tem message, conversa com as pessoas através do message. Eu quero trazer uma dica para você como apagar as mensagens, todas as mensagens de uma pessoa no message de uma vez só, sem usar aplicativos, sem ser preciso baixar o aplicativo. Mas antes de começar, eu quero pedir para você, se esse vídeo foi importante para você, deixe o seu like e inscreva-se no canal, compartilhe aí nas suas redes sociais e também deixe a sua dúvida aí, se você tiver qualquer dúvida, se não tiver, elogie o vídeo aí para nós. É importante o seu comentário aí no canal para nós, ok? Então vamos começar, então você vem aqui no message e abre o message. Depois de aberto, você escolhe uma pessoa aí, para apagar as mensagens, vou escolher essa pessoa aqui. E aqui você pode ver que tem um monte de mensagens aqui, um monte de mensagens, tem muitas mensagens com muitas mensagens. Agora o que você vai fazer, você clica aqui em cima da pessoa e ela vai aparecer a opção de meu perfil. Você vai e abre o perfil da pessoa. Abre o perfil da pessoa, você fecha de novo. Você fecha ele de novo. Você vem aqui na opção do celular e volta aqui no message. Deixa em aberto aí o perfil e vem aqui no message. E abre o message de novo. E aí você vem nesse pontinho, nesse ponto de exclamação aqui no canto superior da direita da tela do aparelho. E clica aqui em cima. E ele vai aqui para essa página. Aqui tem três pontinhos, você clica em cima dos três pontinhos e aqui está excluir conversa. E aí você pode excluir. Aí aparece essa janela aqui. Excluir conversa. Excluiu, estou aqui na conversa. Agora você abre de novo o perfil, a página de tal, o perfil da pessoa. Está aqui. Vem no message aqui. Vem no message. E manda um ok para a pessoa. Para o message ficar ativado. O message ficar ativado com aquela pessoa. Ok? Se esse vídeo foi bom para você, deixe seu like aí. E compartilhe esse vídeo com as pessoas. E inscreva-se no canal. E tenha muitos.